Isso a gente vai falar depois, podemos deixar para daqui a pouco, quero ouvir o Sam também, mas assim, o DeSantis aponta um caminho para a direita brasileira também, o que a direita brasileira pode virar daqui para frente. Não sei se você quer comentar algo sobre isso e já vou me emendar sobre se era previsível, se era uma coisa inevitável ou se vocês ficaram chocados com o que aconteceu. É, sobre o que o Matias falou, eu concordo com ele que assim, essas definições acabam se perdendo um pouco, mas eu até falei sobre isso no meu Twitter um tempo atrás, sobre quando você acompanha essas pessoas mais de perto, você percebeu que o que aconteceu foi o seguinte, acompanhar mesmo, você estava lá no corpo a corpo, em vários momentos dos dois lados, acompanhar a reportagem mesmo, e seus vídeos viralizando no Twitter, bombando pra caramba, e a galera confundindo o mensageiro com a mensagem, muitas vezes eu vi o pessoal te engano porque o vídeo estava com a sua assinatura lá, você estava divulgando. Não, assim, aconteceu muito, e aí é um pouco até, a gente fala do fã de político, então se você compartilhou um conteúdo que prejudica, que não faz bem a imagem do Lula ou do Bolsonaro, citando aí dois políticos mais conhecidos, quem é correligionário deles, desses mais fanáticos, eles vão te atacar, porque você está compartilhando um conteúdo que não é positivo. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa história de extrema direita e direita, porque como eu tive muito contato assim, de observar, então por exemplo, eu ia fazer um motocicleta, o Bolsonaro estava fazendo motocicleta e a gente ia acompanhar. Algumas vezes você ouvia coisas dos militantes bolsonaristas que não faziam sentido, então às vezes eles se dirigiam aos jornalistas com xingamentos, ou mesmo assim, com observações que não faziam sentido. Por exemplo? Por exemplo, um colega meu da Globo do meu lado e uma senhora gritando que a Globo é comunista, então você imagina que a TV Globo é comunista, então é uma coisa que não tem sentido. Um exemplo, mas o que eu percebi é assim, com a eleição, o Bolsonaro foi votado por 58 milhões de pessoas, então é muita gente. Existe uma parcela dessas pessoas que elas foram pouco a pouco perdendo contato com a realidade, porque foi como se o algoritmo, as pessoas se fecham no algoritmo, então essas pessoas recebem no zap só os grupos de bolsonaristas, falando aqui do bolsonarismo, não é o único exemplo, mas é o exemplo daqui. Elas recebem no zap só conteúdo bolsonarista, elas só tem os amigos, porque acabam se fechando também na bolsa social, os amigos bolsonaristas e elas compartilham o conteúdo que, ah não, o Lula não vai assumir, o Bolsonaro tem um plano, olha lá, o Bolsonaro postou com a caneta, quer dizer que ele vai assinar não sei o que, e aí essa perda de contato com a realidade, e aí o Lula é diplomado, e aí o Lula começa a preparar a proposta do Lula, e essas pessoas que estão nos quartéis aí, que é o que o Matias estava falando, elas meio que materializaram, aí a minha visão, o algoritmo da vida real, então elas estavam ali numa comunidade em que todos falavam a mesma língua, coisas que não eram o que estavam acontecendo, ficou claro pra gente que o Lula ia assumir. Um grupo social, né? É, sim. Criou-se um grupo social. Descolados da realidade. E aí é a forma mais fácil de se radicalizar.